Olá, hoje o Diálogos do Movimento recebe Letícia Maria, historiadora, que participa dos movimentos de mulheres, de negros e negras, atualmente se dedica a estudar educação, política e sociedade. Seja bem-vinda, Letícia, obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Letícia, explica para a gente, o que são as cotas raciais e qual o impacto que traz para a sociedade? Bom, as cotas raciais, elas são um sistema que faz a reserva de vagas na universidade. No caso, hoje, a legislação compõe que 30% das vagas ofertadas nas universidades públicas são divididas entre estudantes que vêm de escola pública e negros e negras, 15 e 15, no caso. Mesmo assim, esses 15% que são estudantes negros, eles também têm, além do critério socioeconômico, tal qual os estudantes não negros, esses também, além do critério socioeconômico, também são provenientes de escolas públicas. E essa política, no caso, ela tem o objetivo de ter uma certa paridade entre os estudantes na universidade, para que tenhamos mais presença negra em todos os cursos de diversas áreas. Grupos atrasados conservadores dizem que os negros que estão nas universidades com cotas não entraram por mérito próprio, pois tiveram algum tipo de ajuda, privilégio. Como que explica esse pensamento e como desmontar esse argumento? Bom, primeiramente, o discurso da meritocracia cai por terra muito facilmente, porque se for considerar, quem defende esse discurso, em geral, vem de escolas privadas que têm um aparato que dá as condições para os estudantes que são desiguais aos estudantes, em geral, de escola pública, prioritariamente os estudantes negros. Mas, no entanto, pesquisas recentes apontam que os estudantes cotistas têm tido um desempenho superior aos estudantes não cotistas. Então, esse argumento de que eles são privilegiados ou qualquer coisa do tipo pode ser desmontado muito facilmente considerando o resultado apresentado por esses estudantes, prioritariamente com a presença de estudantes negros nos cursos de maior competição, como direito, administração, até os cursos da área da saúde, medicina, odonto, psicologia. Então, cursos que até então, em geral, havia uma presença praticamente inexistente de negros e negras, hoje nós já conseguimos ter um certo impacto, uma visibilidade com profissionais já se formando, sendo beneficiados pelas políticas de cotas. Segundo dados da PNAD, mais da metade da população brasileira se autodeclara negra. E no Congresso Nacional, temos apenas 4% de parlamentares negros. Tivemos apenas um ministro no Brasil e nenhum presidente. A que se deve essa baixa representatividade dos negros na política? Bom, se nós considerarmos dos 500 e tantos anos que nós temos de Brasil, recentemente na República, a gente pode perceber que na história recente do Brasil, a população negra foi alijada do processo educacional. Então, tivemos uma legislação que, inclusive, em alguns locais, proibia a presença de negros nas escolas. E, além disso, também tivemos tantas políticas de cunho racista ao longo do tempo. E, hoje, nós temos a política de cotas que é um certo paliativo, que também não resolve os problemas, mas diminui o impacto do racismo institucional que nós temos, que, enfim, dá um impacto tão grande na sociedade brasileira. Mas eu acho que, além disso, que além da questão de termos tão poucos parlamentares, negros e negras, o ministro que nós tivemos, negro, que, inclusive, defendia um discurso de meritocracia, lamentavelmente, mas a gente também tem que considerar que a maior parte da população carcerária do nosso país é negra. Se nós não temos representatividade no Congresso, nós estamos onde? A maioria dos negros e negras encarcerados nesse país. Então, as condições dadas nos últimos anos para essas pessoas é muito desigual. Então, por isso que essa questão de retomar esses espaços, ocupar, inclusive para que se criem novas lideranças que disputem os espaços de poder, mas não apenas disputem simplesmente por representatividade, mas que realmente consiga criar espaços que representem todos os negros e negras trabalhadoras, realmente com o discurso de que dê as condições necessárias para que essas pessoas ocupem diversos espaços. Você acha que a política de cotas raciais corre risco com esse governo? Na verdade, nos governos anteriores, apesar do avanço que nós tivemos, sempre houve muita resistência à implementação da política de cotas. Mas hoje nós temos um resultado um pouco melhor, que certamente corre risco, considerando inclusive as falas que nós temos do atual presidente, que a forma com que ele trata sobre os negros, sobre os quilombolas e o descaso que se dá a essa população é muito preocupante. Então, em geral, acredito que todas as políticas públicas, que para as populações mais carentes nesse país, todas elas correm risco. Prioritariamente, a política de cotas, porque até então o espaço da universidade sempre foi um espaço reservado para que os filhos da elite conseguissem fazer a manutenção do status quo. E na medida que outras pessoas vão ocupando esses espaços, nós vemos que esse ciclo vem se quebrando. Então, com esse governo e todo esse avanço conservador, certamente os avanços que nós tivemos correm risco. Nós não podemos permitir. Não pode ficar parado, né? Claro que não. Bom, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, Letícia, com esse debate extremamente importante para a sociedade. E nós vamos ficando por aqui com mais um Diálogos do Movimento. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, tchau.